Aqui ó, vou ensinando vocês, ó, como é que vai montando sua árvore de Natal, sua base de árvore de Natal, certo? Aqui ó, continua a, como você vai gravando, né, a sua, a revista, folha por folha, a base é a primeira, a outra passa por cima, ó. Aqui é o canal Eco Maroca, mostrando a vocês como vocês vão fazer a árvore de Natal, certo? Essa aqui é a base, né, que vocês devem fazer, é, para você fazer sua árvore de Natal, de uma revista. Vai por isso e consegue ir moldando a base da árvore de Natal. Tudo se transforma, tá vendo aí? Uma 5 revista, você pode fazer, né, uma água de Natal aí, para enfeitar a sua mesa, né? Ou, se não quiser fazer árvore de Natal, pode fazer somente a base, né, que já é, é, um luxo, né, já é, já fica bonito, somente a base, né? Olha aí, como a revista é colorida, é, e, já fica legal. Esse aqui é o primeiro passo, certo? Vou achar vocês como é que fica a tua parte da revista, ó lá. A folha, tá dentro, né? Agora, a outra passa aí por cima, ó. Cola bem junto da folha. Aí, ó, como é que fica, né? Essa aqui é a primeira parte, certo? Da, da, da gravadura. Agora, eu vou fazer a segunda parte, para ficar esse modelo aqui, certo? Fazer a primeira, a primeira gravadura, né, da revista. Agora, eu vou mostrar para vocês como faz a segunda gravadura, certo? Para fazer a árvore de Natal, certo? Isso aqui é uma revista que você pode utilizar, né? Qualquer revista dá para fazer esse trabalho. E, espero que você goste aí. Vou mostrar aqui o passo a passo. Aí, você pega novamente a revista, ó, e a fazenda, a segunda gravadura, né? Da, da capa da revista, ó lá. Aí, vai ficar assim, ó, se esconde, tá? Mostrando aqui para vocês, tá? Você vai fazendo em cada três, cada três folhas, você vai fazendo essa, essa, essa segunda gravadura, né? Para, da, para fazer sua árvore de Natal. Conforme você vai, vai modelando, certo? Já vai virando o formato aí, ó. A sua base, né? Da árvore de Natal, que você vai fazer, certo? Aí. É, dobada da folha, ó. Você tem sua base da árvore de Natal, certo? E, legal aí, ó. Sua base, né? Uma árvore de Natal que você faz. Você pode utilizar qualquer revista. E, ó, fica esse charme mesmo, sem ela... Como a revista é colorida, né? Da, de cosméticos, da Natura, a Tom, né? São muito coloridas, né? Aí, já fica, né? Nem precisa nem de muita colorir, né? Já fica a base, olha aí. Aqui, você bota a bolinha, né? De Natal aqui. E, ó. Sua base de... Suave de Natal de uma revista que é por lixo. Aqui no canal Eco Maroca Vira Arte. Aí, tudo se reaproveita, né? Muito bacana. Essa segunda... Você faz por cima da... Da... Da outra... Da mesma folha, né? Fica, assim, bem interessante, certo? Aqui, lisinha, certo? E, aqui, do outro lado, ó. Fica essa terceira, mais que escondida, né? Aí, o legal você fazer, ó. Tudo no lado, assim. Certo? E, aqui, você vai brincando. É uma terapia, né? Que você pode fazer, não sei o que, de... Estresse, né? Você pode brincar com as revistas, né? E, moldando, né? É uma ótima terapia pra você passar seu tempo também. Como eu trabalho aqui na portaria... Além de fazer minhas funções, né? O trabalho... Utilizo meu tempo pra fazer isso também. Que período, agora, do Natal, né? Ó, fazer esse trabalho aqui, né? Se transformar. Uma mão, você pega embaixo e a outra aqui, ó. É pra ficar perfeito esse pedaço aqui dela. Só. Eu estou aqui, ó. Simples. Já lá. E, vai depois... Agora,letra. Depois que você jogou todas, ó, não fica ficando, essa que é a última. Bota bem no meio, ó, e pronto, ó, você pôr sua base da suave de Natal, né, que é por lixo, essa revista, eu transformo nesse balãozinho, que eu posso enfeitar, né, e fazer suave de Natal, né, mas se você que não quiser suave de Natal, você pode fazer com qualquer vaga, né, um arranjo de mesa, né, que fica também bacana, né, certo? Deixa aí seu gostei, tá, compartilha a ideia aqui do canal Eco Maiorca, é que tudo pode transformar, né, eu coloco, é, esse, essa, essa bolinha, né, esse efeito da área de Natal, uma cola quente, entendeu, aí, você monta, né, conforme você quer, né, você enfeita, na verdade, e a base, eu utilizo um vaso, ó, se esse vaso é utilizado, né, as pessoas jogam fora, eu reutilizo, né, fazendo essa base, né, pra colocar a ave de Natal, aqui eu coloco também cola, né, pra fixar, bem, né, pra não poder, não tombar e cair, né, a fita que eu colar de baixo, ó, o canal Eco Maiorca, contigo pra vocês como é que faz pra enfeitar a ave de Natal, feito com revista, não esqueça de deixar aquele like, tá, deixar aquele like.